Aqui, a bola está cortando, super congelada. 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 Já coloquei o óleo, o alho picado, né? Vou dar uma friturinha aqui, para deixar ele bem douradinho. Vou colocar um peperinho aqui. Quem gosta desse trovanol, deixa nos comentários aí, se vocês gostam. Vou dar aquela foradinha, né? Vou dar uma friturinha. 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 E aí E aí Muito bom. Pronto, aqui está o nosso estrogonofe de frango, coloquei um pouquinho de arroz e está uma delícia, gente, muito delícia mesmo. Muito bom. Não esquece de deixar o like, muito obrigada pela visita, que todos com Deus desejam um feliz ano novo para todos os meus amigos, tá bom? Todos com Deus, beijos! Obrigado. 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 Obrigado.